O que é que a Marininha veio fazer aqui hoje, gente? Eu vim ensinar vocês a criarem um batom mate, sabe aquele batom líquido mate que todo mundo agora tem um milhão de cores? Da cor que você quiser, antes de começar, você já se inscreve aqui no canal, pra quê? Pra eu ficar feliz, pra eu continuar postando um monte de vídeo pra você e pra você não perder nadinha do que rola aqui no canal, óbvio. O primeiro ingrediente que você vai precisar, gente, é de uma base ou um corretivo líquido. Tem que ser líquido, por quê? Porque ele vai ter que misturar com outro, que é em pó. Por isso que ele tem que ser líquido, ele tem que ser líquido. Na verdade, ele tem que ser líquido porque ele vai secar na sua boca. E é isso que vai dar efeito daquele batom mate que a gente conhece, batom líquido mate. E a segunda coisa é uma sombra, simples assim. Uma sombra da cor que você quiser. Eu, como eu ando muito ousada ultimamente, eu vou escolher um roxo. Então nem um batom roxo. Você vai pegar uma superfície, vai colocar um pouquinho da sua base e vai misturar com a sombra. Se a sombra já for aquela solta, é melhor ainda, porque você só vai despejar aqui e pronto. Gente, e é um pouquinho de base só, porque você tem que lembrar que não é uma quantidade pra você guardar, não. É só pra você passar na hora. Olha só o tantinho que eu coloquei. Agora eu escolhi minha sombra roxa, maravilhosa, que eu escolhi essa aqui, ó. E vou colocar, dar uma raspada e derramar ela aqui em cima. Eu tava com lip balm nos lábios, então eu vou tirar pra ficar bem mate. Você não pode esquecer que a base já tem uma cor, então ela vai acabar alterando a cor da sua sombra. Então você coloque mais pigmento, se você quiser mais escuro. Gente, eu nem terminei de passar e ele já tá seco, mate. Gente, olha só. Eu achei que eu não ia gostar dessa cor, mas eu amei. Aquela ameja sozinha. Nossa, adorei. Nossa, eu vou dar um zoom. Deixa eu dar um beijo aqui na minha mão, pra vocês verem que não sai, ó. Tá vendo, ó? Não sai, ficou mate. Muito mais mate que os batons matelitos que eu tenho aqui em casa. Olha só. Aí tu faz um contorno mais bem feito que o meu, né? Você vê que nem com o pincel eu consegui contornar direito. Mas, gente, ficou lindo. Vou até fazer outra cor, porque... Gente, eu peguei o meu blush, que é uma cor que eu amo, assim, ó. Vou tentar fazer um batom dessa cor. Vamos ver o que que dá, né? O mesmo processo. Coloquei a base aqui, ó. Vou raspar ele e vou colocar e misturar. Ficou um tom bonito também, mas ficou muito nude. Eu gostaria se ele tivesse ficado mais marrom. Devia ter colocado uma sombra marrom, né? Olha como ficou. E mal acaba de passar, ele já fica super mate. Já tá super seco aqui nos meus lados. Mas esse, pra mim, é um tom super usável. É um batom que eu super usaria. Eu tenho um batom, vários batons desse tom. Mas eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais marrom. Por último, eu vou fazer um rosa. Vou usar um blush também, ó. Que é uma cor super usável. Pra mim é novidade, porque eu não tenho o costume de usar batom rosa. Que é uma cor super usável.